Porque o Neymar, ele é um jogador, Rafael, que a Copa do Mundo vai determinar se o Neymar entra na lista de dez maiores jogadores brasileiros de todos os tempos, ou se ele não fica nem entre os trinta. Eu acho que é isso. Porque a simpatia existe numa certa faixa etária, num certo público, certo perfil, mas existe muita antipatia com ele num certo outro público, de outro perfil, o Neymar tá muito, muito longe de ser uma unanimidade, mas os números dele são impressionantes, são impressionantes, com a seleção e no futebol de clubes, e ele joga muita bola, ele é muito bom. Então se o Neymar ganha a Copa do Mundo, ele passa ali uns 50 na escala de ranking de todos os tempos. Se ele não ganha a Copa do Mundo, se ele se aposenta sem ganhar, e com uma imagem... Qual vai ser a última imagem do Neymar? Pela Rússia, era aquela coisa ridícula dele se jogando nas partidas, que foi quando ele queimou o filme dele mundialmente. Qual vai ser a imagem dele no Catar, caso o Brasil não vença? Pode ser boa, pode ser péssima, não dá pra saber. Então dependendo da imagem que ele deixar, se ele não ganhar uma Copa do Mundo, ele vai ficar no ranking em que ele talvez devesse estar mais lá pra cima. Então são muitas boas histórias aí que podem sair.